Quando se fala no povo judeu, em São Paulo logo vem à mente a imagem de rabinos brancos, de olhos claros. Pois um morador da Zona Leste vem escrevendo uma história diferente. Negro e nascido na periferia, Marcos Moreira se converteu ao judaísmo e virou Morderra Moré. Ergueu uma sinagoga e já é até chamado de rabino pela comunidade. Na rua, que até pouco tempo era de terra, em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, o prédio, por terminar, abriga uma sinagoga. Tempo erguido pelas mãos de Morderra e Moré, o nome hebraico de Marcos Moreira da Silva. Um comerciante que, quando adolescente, queria ser Hare Krishna. Pouco depois, tornou-se pastor evangélico, até virar judeu há 10 anos. Eu acho que todos os povos têm a sua missão. Os evangélicos têm a missão dele, os judeus têm a sua missão, os budistas têm a sua missão. E eu encontrei no judaísmo a minha missão de vida. É, mas perdeu a mulher que não aceitou a decisão e ganhou a suspeita dos vizinhos na periferia. Olhavam com certeza desconfiança, com um pouco de medo, quem são, quem são. Às vezes brincavam, gritavam, ô Bin Laden, ô Homem-Bomba, tinha essas coisas. Viam isso? Sim. Eu apanhei, me arrebentaram a cabeça com pedrada, com pedaço de pau. E aí a gente começou a conhecer as autoridades aqui, né? E o preconceito porque você era judeu? Preconceito religioso e preconceito racial. Estranheza também pela cor da pele. As pessoas são acostumadas com o judeu loiro, com piotos, os cachinhos, os olhos azul, né? Então isso também foi difícil. Ele aprendeu hebraico e incorporou costumes do povo judeu. Reza três vezes por dia, não come carne de porco, guarda o sábado. Hoje é chamado até de rabino pela comunidade de São Mateus, a quem, ele diz, pretende dedicar um projeto social. A sinagoga recém-inaugurada recebe cerca de 20 famílias de origem parecida com a dele. Morterrai se diz descendente dos chamados cristãos novos, judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo na época da inquisição. Ele fala em nome dos descendentes. Alguns conservam até certos costumes, mas não são reconhecidos pelo judaísmo oficial. São muitos Bogueira, Ferreira, Teixeira, Oliveira. O que acontece? A grande maioria são nordestinos. Para quem a zona leste de São Paulo tem sido reduto. A minha intenção é abrir a porta para aqueles que praticam o judaísmo clandestino. Aqueles que estão praticando o judaísmo na sua casa, que não tem abertura para entrar numa sinagoga no Janópolis, no Bom Retiro. Então aquele vem aqui, a gente procura resolver a situação dele, intermediar. Eu sempre fui um intermediador e voltar ou ir embora para Israel ou ficar aqui no Brasil como um judeu pleno. Uma pessoa participando da comunidade judaica brasileira.